Não dá pra esperar de outras pessoas e de outros grupos políticos que eles ajam como nós agimos. Eu vou dar um exemplo do meu caso, do meu caso. Quando vazou meu áudio, o Moro foi o primeiro a me condenar. Antes de todo mundo, o cara já, opa, pera lá, e falou inclusive em crime na época. Doeu, cara, doeu, doeu, doeu. Você apanhar de inimigo não dói, porque você espera isso do inimigo. Você apanhar de quem tá do teu lado dói. E basicamente, doeu demais, cara. Doeu demais. Antes de eu descer do avião, antes de eu conversar com as pessoas que tinham acontecido, já tava sendo condenado ali. E o que eu fiz na época? O que eu fiz na época? Vou falar de mim aqui. Eu não tive apego ao meu cargo. Eu não falei assim, eu vou fazer tudo que precisar ser feito pra eu não perder o cargo. Porque dava pra me salvar. Dava, claro que dava. Sabe o que eu poderia fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu poderia, basicamente, me ajoelhar ao governo estadual de São Paulo. Eu poderia pegar e falar assim, na época era o Rodrigo Garcia. Ó, tô com o Rodrigo Garcia aqui. Estou com o PSDB. Estou com o governo. Me salvem. Poderia ter feito isso. Eu poderia ter virado bolsonarista. Falei, irmão, por muito tempo aqui, eu bati no Bolsonaro. Eu estava no caminho errado. Falei igual o Holiday. Desculpa, desculpa. Desculpa, mito. Desculpa, desculpa, desculpa. Tentar me salvar. A bancada bolsonarista da Assembleia era a maior de todas. Eu poderia ter feito isso. E eu falei, não. Vocês vão me caçar? Que seja unânime. Que seja unânime. Eu não vou abaixar a cabeça nem pra Lula, nem pra Bolsonaro, nem pra PSDB, nem pra governo, nem pra ninguém. É bem decepcionante, é bem triste ver o que a gente viu. De novo. É o que eu falei no vídeo de hoje, inclusive. Eu não estou surpreso. Eu não estou surpreso. E vou dizer mais. Por que o Moro está tendo essa postura de... Não, o voto é secreto. Não, que pra mim, a meu ver, é a pior postura possível. Porque é uma postura burra. É uma postura estrategicamente burra. Não vamos falar aqui do que é de direita, do que é esquerda, do que é certo e errado. Vamos pensar de forma maquiavélica. Vamos supor que você é um estrategista e você não tem nenhum tipo de pudor. Você faz o que é bom pra você, independente do que é certo ou errado. É a melhor decisão você falar assim, vou esconder o meu voto porque é uma forma de evitar retaliação? Claro que não, cara. É melhor você votar sim e falar, votei a favor por causa disso. Isso é melhor. Isso é melhor. Do que dar essa resposta. Não, veja, não é bem assim. E aí, vem gente cobrar. É, por que você não votou contra o Flávio Dino? Vocês estão de brincadeira? Não, peraí, peraí. Então, bolsonarista que passou o pano pro Flávio, elogiando o Zanin, quer vir cobrar o que agora, irmão? Que foi o que eu falei no vídeo de hoje. Vamos tacar pedra em quem não votou contra? Vamos. Vamos atacar pedra junto. Vamos tacar pedra no Moro? Vamos tacar pedra no Moro, então. Vamos tacar pedra no Flávio também? Porque ele votou a favor do Zanin. E falou que ia ser um excelente ministro, e aí? Vamos atacar pedra no Gustavo Geyer? Que falou, não, veja, veja. É melhor o Zanin do que o Dino. Agora a gente tem o Zanin e o Dino. Vamos tacar pedra nesses caras? Não, não. Aí, veja bem, a gente tem que passar pano. Que moral. Que moral tem bolsonarista pra vir cobrar Moro agora, irmão? Que moral tem? A gente pode. A gente pode cobrar todo mundo. Porque a gente não passa pano. O que tá errado, tá errado. Que moral vocês têm pra falar alguma coisa agora, irmão? O Flávio Bolsonaro, quando melou a Lava Toga, foi lá no... Não era Terça Livre? Era Terça Livre? Qual é o nome daquele programa que ele tinha? Ele foi fazer entrevista com o Rodrigo Constantino. Aí o Rodrigo Constantino, veja, tem que ver, né? Porque a Lava Toga talvez não seja tão interessante. Aí foi lá o Alando Santos e o outro lá, o Ítalo... Esqueci o nome dele lá. Naquele programa, naquela entrevista. Não, veja. A Lava Toga, quem interessa? Não é interessante pro país agora? Vocês querem vir cobrar quem, mano? Vocês não tem moral pra cobrar ninguém. Não é... Vocês não tem moral pra cobrar o Moro. Vocês não tem moral pra cobrar ninguém. Vamos cobrar quem? Vamos cobrar o Magno Malta? Vocês esperavam o quê do Magno Malta? Que tava lá na Black Friday, comprando o produtinho barato. Enquanto o Flávio Dino, enquanto o Ministério do Flávio Dino, que tava recebendo lideranças do Comando Vermelho aqui. A maior oposição da história, tava lá nos Estados Unidos. Trocando uma ideia com o ex-Drag Queen, que foi caçado agora. Que assim, qual o resultado prático do que eles fizeram? O cara foi caçado agora. Vocês têm alguma moral pra vir cobrar? Qualquer um. São 15 senadores da CCJ que disseram que era oposição. São 15. Quem ali vocês têm moral pra cobrar? Eu vou... Ó, pra não falar que eu não vou elogiar ninguém, teve um que foi contundente. Rogério Marinho. As falas dele foram contundentes. O senhor falou que não tinha acesso às câmeras. Como assim? Eram, sei lá, duzentas e poucas câmeras. Você me dá quatro... Imagem de quatro câmeras? Depois ele falou... O senhor chamou o Bolsonaro... Você chamou o Bolsonaro de serial killer. Agora você quer ser ministro do Supremo, cara. Foi o único. Aí vai pro Cleitinho. O que você vai falar do Cleitinho? Cara, assim, a gente reagiu ontem. O pessoal que tá jogando pedra no Moro é o pessoal que ontem tava aplaudindo os senadores que foram fazer vídeo pra TikTok ontem numa sabatina do Senado. Não fizeram nada pra impedir. Só vídeo pra TikTok. É isso que vai impedir a nomeação do Flavio Dino? É vídeo de TikTok? Exatamente. O cara tá na frente do senador. Meu voto é tudo aberto aqui. Porque quem paga meu salário aqui é a população, entendeu? Quem paga meu salário aqui é a população. Porque a conta de água do brasileiro pobre tá muito cara. Ele termina a fala dele falando que nós aqui ganhamos 30 pau por mês. A gente paga a conta de água tranquilo. Quero ver o trabalhador me ajudar pra achar conta de água aqui. Irmão, bicho. O Flavio Dino, eu não sei se você reparou. Enquanto o Cleitinho tava falando, o Flavio Dino tava nem prestando atenção. O Flavio Dino tava tipo olhando pro lado aqui. Falando outra coisa. Aí o Cleitinho fala assim pra ele. Como é que ele fala? Pompai pra mãe, pai pra mãe. Qual que é o patrimônio mais valioso pra um pai pra uma mãe? Diz aí qual que é o patrimônio... O cara nem respondeu. Então eu vou responder por ele. É o filho. É o filho. O filho é o patrimônio mais importante do pai da mãe. É o filho. Rapaz, bicho. Essa é a nossa posição? É esse o cara que vai impedir o comunismo de chegar na Suprema Corte? Você tem literalmente um comunista entrando como ministro da Suprema Corte. É literal. Não é nem aquele... Ah, veja. É o socialismo fabiano. Não, não, não. Um cara que é declaradamente comunista. Estratando pra Suprema Corte. O que esses caras estão fazendo? Assim, bicho. Até postei lá. A única vitória do bolsonarismo esse ano foi esse cancelamento do Sérgio Moro, Arthur Duval. Ele está se sentindo... E eu não entendo o porquê. Eu acho que não. Sabe por quê, cara? Sabe por quê? O Sérgio Moro já não era um grande político, uma grande liderança. Mas eles tratavam isso com... Ah, eles tratavam o Dória como uma grande ameaça. Eles estavam tratando o Moro como uma grande ameaça. Mas antes, né? Isso prova que eles não odeiam a gente por causa do voto nulo. O Moro fez campanha pro Bolsonaro no segundo turno, ia nos debates com ele, lembra? Sim. O Moro pagou pedágio. O ódio que eles têm contra a gente não é o voto nulo. É o que eu tô falando. Velho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai pagar pedágio pro bolsonarismo, ou você paga completo e você se humilha mesmo. Tipo assim, você se joga no chão. Tipo assim, eu sou o Fernando Holliday, eu quero pedir desculpas, porque eu sou um... Como é que ele falou? Sou um negro meio bicha que está sendo aceitado. Desculpa Bolsonaro, desculpa direita, desculpa Brasil, desculpa sociedade, desculpa, 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 desculpa. Ou você faz isso, você vai no chão. Você fala, meu, eu vou lamber o chão que você pisar. Ou não tem jeito. Ah, às vezes nem assim funciona. Porque se você faz isso e é um perigo pra família Bolsonaro, nem assim funciona. Tipo o Deltan. O Deltan, ele tá dando muito sinal. Muito sinal. Não, o Deltan, assim, tem uma entrevista dele, acho que é no pânico, é muito triste. O Bolsonaro tinha acabado de falar o seguinte. Olha, não vão na manifestação contra o Deltan. A favor do Deltan, né? Contra a cassação do Deltan. Porque ele não me apoiou o suficiente. O Bolsonaro falou. Aí vão entrevistar o Deltan. Deltan, o que você acha da postura no Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro, ele tem que tomar cuidado, né, cara? Porque, né, ele tem... O Deltan tá te sinalizando muito pro público bolsonarista. E o Deltan... Deltan, você é o próximo. Você já foi. Você perdeu seu mandato. Você já foi, cara. Você perdeu seu mandato. Ninguém fez nada por você, cara. Exato. Eles participaram. Eles comemoraram. E você está sendo atacado hoje. Eles estão usando o Moro pra te atacar também. E você fica sinalizando, sinalizando. Você não vai escapar do cancelamento deles, Deltan. Acorda, cara. É exatamente isso, cara. Não, assim, faço das suas palavras as minhas. O Deltan não vai ser perdoado pelo bolsonarismo. E não é porque ele não sinaliza. Exatamente, ele sinaliza. O problema é que é o seguinte, ele é do clã. Ele está lá dentro da mesa. Ele está ceiando das mesmas refeições. Ele está dividindo as mesmas dores. Não, não está. Ele é outsider. Então, um abraço. Um abraço. O projeto do bolsonarismo é um projeto hegemônico. E sem o sobrenome Bolsonaro, você nunca vai ter o cargo que eles têm. Põe uma coisa na sua cabeça. É um projeto hegemônico de uma família. Não tem essa de história. Não tem essa de merecimento. Não tem essa de... Como é que se chama? Legitimidade. Legitimidade é que o Bolsonaro apontar o dedo. É igualzinho no PT, irmão. Ninguém pode ser maior que o Lula. Ninguém pode ser maior que a família Bolsonaro. É igualzinho. E se vocês ficam pagando pedágio... Cara, eu vou te falar. É tão bom a gente não pagar pedágio, irmão. É tão bom chegar aqui e falar assim, meu irmão, precisa bater em quem? Vamos tacar pedra em quem precisar. É tão bom poder fazer isso, cara. É tão maravilhoso você falar, meu irmão, eu vou bater em tudo que está errado e ponto final. É tão bom ser assim, bicho. Eu vou te falar, cara, olha. Deve ser triste, irmão. Deve ser triste você ter tanto apego a cargo. Essas coisas que você tem que ficar passando pano para o Bolsonaro. Você tem que ficar... E nem só isso. O Deltan perdeu o cargo já, cara. O Deltan está inelegível, cara. Ninguém fez nada por ele. O cara ainda continua sinalizando. Quando que a gente vai aprender? Quando que a gente vai aprender? Está aí, está aí o resultado. Nós temos Zanin e Flávio Dino no STF. Com a maior oposição da história. A maior oposição da história. É a pior de todas. Sabe, olha, nos últimos 30 anos, sabe quem soube fazer oposição? PT. O PT fez oposição ao PSDB no início dos anos 90. Só. Da retemocratização até hoje, nós não tivemos oposição. Ah, mas o impeachment. O impeachment foi um movimento que veio de fato de baixo para cima das pessoas exigindo... O MBL foi lá fazer a operação Minerva, virar voto de deputado do Centrão para ocorrer o impeachment. E sabe o que a oposição na época fez? Que era o Aécio Neves? Não, não, não. Deixa quieto isso aí. Deixa de uma sangrar até 2018 que a gente ganha na urna. O MBL foi lá e forçou a parada. Então, de oposição, nós entendemos, cara. E olha que vocês estão competindo com uma oposição que era contra o impeachment, cara. Olha com quem vocês estão competindo. Vocês estão conseguindo perder. Vocês estão conseguindo perder. Vou trazer as notícias boas aqui para vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Está vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte. A gente vai aumentar a tiagem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa. Quer assinar também o clube? Não tem cartão. Está meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui. E aí nós vamos ajudar você a entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.